Fala gente linda e cheia de energia desse Brasil. Essa live de hoje, olha, esse é um assunto que muita gente se identifica. E se não se identifica, vou falar. Conhece alguém que é reclamão, que tem mania de estar reclamando da vida. Então assiste essa live, compartilha ela. Compartilha porque tem muita gente que precisa assistir a esse conteúdo. Mas antes de entrar nesse conteúdo específico de hoje, vou te falar. Se você não fez sua inscrição ainda, para a Semana Meta Clara Emagrecimento, corre. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito. E você pode participar desse evento de qualquer lugar do mundo, gente. Então faz sua inscrição que é gratuita e o bônus 4 está disponível. O que é o bônus 4? Vocês que se inscrevem nesse evento ainda ganham bônus. Você acredita nisso? Você ganha 4 bônus. Essa semana eu vou liberar os 4 no final da semana. Mas hoje você vai ganhar um detox. Um detox que te emagrece de verdade. Detox de emoções. Por quê? Você precisa estar com as suas emoções em dia para fazer as suas escolhas muito positivas. Você vai receber o seu bônus no seu e-mail. Portanto, entra no seu e-mail após fazer a inscrição e confere lá. Às vezes dá uma olhadinha no spam porque pode ir para lá. Então para você fazer a inscrição é muito simples. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí você faz toda a inscrição certinha. Coloca o seu número de WhatsApp com o código DDD. Confere o e-mail se está tudo certo. E aí sim, corre para lá para ver se o seu bônus está por lá. Boa noite então, galera que está chegando por aqui. Vai me dando um oizinho. Vai compartilhando essa live porque esse assunto, gente, vou falar para vocês, hein? Muita gente precisa ouvir esse conteúdo. Vocês conhecem alguém que vive reclamando da vida? Fala para mim. Que reclama da vida? Que reclama do tempo? Ai, mas hoje está ruim, está chovendo. Ai, hoje está sol, está muito calor. Ai, gente, essa árvore tão linda, né? Pena que caem todas as flores e suja todo o chão, gente. Ou que só fala de doença. Conta para mim. Vocês conhecem? Então, galera que está chegando por aqui, vai me dando um oizinho. Boa noite, boa noite. Vinha, boa noite. Rosa, Vera, Vanessa. Boa noite, Cris. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jaque, Inês. Boa noite, Vera, Joelma, Dai. Boa noite, Rosa. Como faço para me inscrever? Rosa, o link. Está aqui na descrição do vídeo. Ou aqui nos comentários também. Você clica no link. Ai, você vai receber uma mensagem no seu Messenger com toda a orientação, tá? De como você faz para se inscrever. Você precisa colocar seu nome, seu e-mail correto. E também o número do seu WhatsApp com código diária. Certinho para que você receba as mensagens. Os bônus vão para o seu e-mail. Então, gente, não adianta se inscrever e não abrir o e-mail. Então, os bônus, por que vocês ganham esses bônus? Eles são um aquecimento, na verdade, para a Semana Meta Clara. Na Semana Meta Clara, o que vai acontecer, gente? Esse evento 100% online gratuito. Eu vou estar compartilhando com vocês quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Porque muitas vezes vocês querem emagrecer, querem ter um estilo de vida mais ativo, querem ter um estilo de vida muito mais saudável. E o que acontece? Acabam, de alguma maneira, boicotando isso. Acabam, de alguma maneira, desistindo disso. E aí vocês acabam se sentindo frustrados por não conseguirem atingir aquele objetivo que vocês gostariam. E nessa semana vocês vão entender quais são os reais bloqueios que impedem que esse processo aconteça de uma forma muito maravilhosa. E que vocês fiquem felizes da vida por conseguirem emagrecer. Certo? E ainda vou falar para vocês, hein? Dá para perder até 12 quilos em 3 semaninhas. Fala aí, quem quer? Gente, boa noite, Orly. Compartilhado. Obrigada pelo compartilhamento. Quem já entrou aqui, já compartilhou. Gente, muito obrigada. A melhor maneira que vocês têm de me agradecer por estar, de alguma maneira, aqui, colocando conteúdo bacana para vocês, é compartilhando essa live. Dani Moreski, boa noite. Boa noite, Josi. Meninas da turma fechada em peso aqui na área. Boa noite, Isa. Obrigada pelo compartilhamento. Vânia, obrigada pelo carinho. Keitinha, primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Temos gente nova por aqui. Quem está entrando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Boa noite, Damiana, Simone. Hoje mesmo, uma estava reclamando perto de mim e vinha. Então, vamos lá, gente. Daqui a pouco já vamos entrar nesse assunto. Galera, presta atenção. Assunto importante. Quem não está no canal do YouTube ainda, gente, se inscreve no canal. metaclara.com.br barra YouTube. Entrou um vídeo semana passada falando sobre zona de conforto, que eu recomendo que todas vocês assistam. Todos que estão aqui na live, assistam a esse vídeo que foi bem interessante. E é legal vocês perceberem se vocês caem na armadilha da zona de conforto ou não. E da Mara, boa noite. Carla, Clênia, Fábio, boa noite. Aline, já compartilhei. Querida, obrigada, Aline, pelo compartilhamento. Rose, boa noite. Rosa, boa noite. Carol, graça. Boa noite, galera toda que está aqui na área. Boa noite, Cici. Recomendo também, a Day falou aí, ó. Muito bom. Valeu, Day. Então, galera, vai lá, assiste e me dá um recadinho embaixo do vídeo para eu saber que vocês assistiram e quais foram os insights que vocês tiveram assistindo esse conteúdo. Primeira pergunta da live de hoje, que era a resposta de todo mundo que está aqui online. Vocês conhecem alguém que vive reclamando das coisas? Ou vocês, em algum momento, já se pegaram reclamando da vida? Ou das coisas, no geral? Reclamando de qualquer besteirinha, de qualquer coisinha? Fala para mim, gente. Fala para mim. Sempre que posso, escuto você. Que bom. Valeu, Ricardo. Boa noite, Thaís. Vamos lá, galera. Quero respostas de vocês. Para nós começar esse assunto quente de hoje. Quem é que, nessa vida, conhece alguém que reclama das coisas? Ana, boa noite. Arthur está aí na área também. Me fala, Amanda. Boa noite. Quero ver aqui, ó. A Marcela Rocha. Sim, muitas pessoas. A Jaque. Sim. Dani, sim. Boa noite, Dani. Ó, a Vanessa colocou aqui. Julie, eu sou reclamona. Vanessa, parabéns por assumir isso. Olha, a Dani Will, eu própria. Boa noite, Gisele. Ó, a Elaine também, sim. Clênia, conheço também. Galera, vão me contando. Oi, então, para eles, Ana. É, Rosângela colocou ali. É minha mãe. Galera, a Ivinha conheço. Conta para mim, gente. Ó, a Keitinha. Eu faço muito isso. Sempre quando acordo. Logo quando acordo, hein. Oi, Alzira. Boa noite. Ai, obrigada. Obrigada. Tá sendo a boa noite. Ó, a Aline. Sim, às vezes é o mesmo. A Gisele, eu conheço. Minha filha tem 11 anos e reclama de tudo. Vamos lá. Já chama ela para live também. É, Maria. Manda beijo para mim. Beijo, Maria. Vamos lá. Não vou mentir. Eu sempre faço isso. Galera, quem mais, hein. Tem esse hábito de reclamar. Ó, a Holly. Ó, meu marido também. A Elisete falou ali, ó. Eu passo o tempo todo reclamando. Gente, eu acho o máximo quem assume, sabia? Porque tem muita gente que fala um monte dos outros. Ah, fulano é reclamão. Não sei quem é reclamão. Mas assumir é o primeiro passo para que vocês consigam promover uma mudança. Porque se vocês não assumem, se vocês não reconhecem isso em vocês, é difícil assumir. Foi exatamente o que eu respondi para a Day, lá no canal do YouTube, no vídeo da zona de conforto. Não é a Day? Que ela falou assim, nossa, a zona de conforto está me pegando. E o legal disso é você perceber exatamente isso. Identificar que você tem essa característica em você. Porque aí você consegue promover uma mudança. Se não, não consegue. Olha ali, ó, a Maria. Eu conheço muitas pessoas. Até parece que eles são de mal com a vida. Reclama demais. Esquece de agradecer a Deus por tudo que tem. Legal. A Day, minha mãe, me pega reclamando também. Bacana, gente. Então, vamos entrar nesse assunto. Galera que não compartilhou essa live ainda, compartilha essa live. Para que a gente possa impactar muita gente. Por quê? O fato de reclamar não é só o fato de reclamar, gente. O fato de reclamar traz sérias consequências. O tempo todo não. A Jaque colocou ali, ó. Mas sou, sim, reclamona. A Vânia colocou ali, ó. Sou quando me olha no espelho essa barriga. Reclamona. Vamos lá. A Leiane, eu também. Então, vamos lá, gente. Compartilhando essa live para nós atingir muitos reclamões de plantão. E às vezes não precisa nem ser um reclamão. Mas às vezes é um reclamão esporádico, né, gente? Às vezes a gente reclama um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando percebe, virou um hábito reclamar. Mas aí eu vou falar para vocês. Vamos entrar no nosso assunto de hoje, então. Conforme eu vou falando, a gente segue nossa sequência de live aqui. Vocês podem ir escrevendo e depois eu vou comentando. Então, sintam-se à vontade em estar escrevendo durante a minha fala. Adoro que vocês participem. Porque quando vocês participam, a live fica muito mais rica, certo? E eu posso contribuir de uma maneira muito mais efetiva. Combinado, gente linda? Estar com vocês nesses horários é bom demais. Amo de paixão. Ainda mais quando eu sento aqui para conversar com vocês e compartilhar conteúdo de valor. Amo. Gente, então síndrome da reclamação contínua. A gente convive com N pessoas que reclamam muito da vida. E às vezes o fato de a gente conviver com muitas pessoas que reclamam. Quando a gente mal percebe, a gente também está reclamando. E às vezes a gente não percebe. Muitas pessoas aqui falaram que sim, reclamam da vida. E isso é muito legal. Porque a gente só consegue promover transformação. A gente só consegue mudar alguma coisa que a gente está consciente que existe em nós. Se a gente não tem consciência disso, provável que a gente vai estar no piloto automático. E a gente não vai perceber e vai continuar fazendo. Isso se torna um hábito. E reclamar também. Quando eu estou falando de reclamação, eu estou falando de um padrão. Padrões são aquelas coisas que a gente faz continuamente. Então a gente tem padrão de reclamação. E eu coloquei três principais. Mas temos muito mais. Tem pessoas que reclamam de doença. Que o tempo todo tem alguma dor. Tem uma dor de cabeça. Tem uma dor de estômago. Tem uma dor no ombro. Tem uma dor no joelho. Tem uma dor nas costas. Tem uma dor, uma dor, uma dor. Então relacionado a alguma doença. Então tem pessoas que tem um padrão de reclamar de dores. Pode ser doenças. Pode ser dor no corpo. Pode ser uma simples dor de cabeça. Enfim, várias. A gente tem pessoas que tem um padrão de falar de tragédias. Então tudo que é tragédia da televisão, elas sabem. Ah, teve morte, teve assalto, teve suicídio, teve roubo. Tudo que é relacionado à tragédia. A pessoa está por dentro. Nossa, você viu o que aconteceu essa semana? Passou no jornal. Que rolou isso, rolou aquilo, rolou aquilo. Nossa, tragédia. Tem pessoas que tem o terrível padrão de falar de tragédias. Tem pessoas que tem o terrível padrão de reclamar dos outros. Falar mal dos outros. Isso também é um padrão de reclamação. Tem pessoas que o tempo inteiro estão falando mal da vida alheia. O tempo todo. E isso também é um padrão. Então desculpem, eu falei que eu ia falar três e eu já estou falando quatro. E tem outras pessoas que tem o triste padrão de ver sempre o lado ruim das coisas. Nunca vê o lado positivo. Sempre o lado ruim. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se está frio, está ruim porque está frio. Se está nublado, está ruim porque está nublado. Se está muito sol, é porque está muito calor. Se, sei lá, cruzou com o vizinho. O vizinho é chato. Enfim, sempre vê o lado ruim das coisas. Sempre. Por mais que uma situação seja positiva, às vezes olha para o lado ruim. Sempre gosto daquele exemplo... Exemplo. O exemplo da árvore. Se você tem uma árvore linda, a pessoa que é reclamona, ela olha... Nossa, mas é terrível porque suja muito o chão. E não consegue apreciar. Então são alguns padrões que a gente tem de reclamação. Quando eu estou falando, então, de reclamação, eu estou falando de todos esses aspectos. E, talvez, vocês que estão aí, nesse momento que eu estou falando dessas reclamações, vocês já podem estar lembrando de outras situações que também são padrões de reclamação. Claro, se a gente entrar aqui e abrir isso, a gente vai ver zilhões, um mundo de possibilidades de pessoas reclamando. Certo? Então, gente, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um padrão. Então, quero ver aqui, reclamar vem do latim, é clamare. Clamar por mais. Quando você reclama, está clamando por uma repetição. Portanto, vamos clamar por coisas boas. Isso aí, parar de reclamar. Ótima contribuição, Alzira. Então, gente, é muito interessante. Isso se torna um padrão. Um padrão, o que é? Você repetir por várias e várias vezes. Certo? Agora, a gente tem consequências de ser assim. Quais seriam as consequências? A gente começa a ter resultados insatisfatórios. Quando a gente reclama demais, a gente começa a entrar num padrão, padrão que eu já falei, mas a gente começa a atrair essas coisas ruins para a gente. E a gente começa a ter resultados completamente insatisfatórios. Por que a gente começa a ter resultados insatisfatórios? Vamos pensar na questão do emagrecimento. Muita gente aqui me acompanha porque quer ter mais saúde, mais energia, mais disposição e quer emagrecer. Emagrecimento, gente, vamos entender como um resultado. Se eu tenho hábitos ruins, se eu como porcaria, se eu não faço exercícios, blá, 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 blá. São hábitos que eu cultivo e eu tenho um resultado que é o sobrepeso. Eu estar acima do peso, eu estar com gordura corporal e eu reclamo disso. Eu reclamo muito, por quê? Eu reclamo porque eu estou acima do peso. Quando eu estou acima do peso, eu tenho baixa estima. Quando eu tenho baixa estima, eu me sinto feia. Eu me sentindo feia, eu não encontro roupas que se adequem ao meu corpo. Eu acabo não saindo nos lugares, muitas vezes acabo me escondendo. Eu tenho a minha estima completamente abalada. Eu acho que está todo mundo olhando para mim quando eu saio na rua e eu constantemente reclamo do resultado que eu estou tendo através de hábitos e determinados comportamentos que eu estou tendo que estão me trazendo um resultado, o sobrepeso. E aí eu reclamo da situação atual que eu estou vivendo, porém eu só reclamo. Quando eu só reclamo e não percebo que eu só reclamo, eu faço o quê? Estou no piloto automático e não faço absolutamente nada para mudar. Então, trazendo a nossa situação de reclamação para essa situação de resultado e falando sobre toda essa questão de emagrecimento, vocês conseguem acompanhar esse meu raciocínio que eu reclamo de todas as consequências que eu estou vivendo, porém eu não tenho ações diferentes. Eu não ajo de acordo com o resultado que eu quero ter. E aí é muito engraçado que eu falei sobre vários tipos de reclamação e aí eu entro numa reclamação que está sobre o seu poder mudar, que é a reclamação de si próprio. Eu reclamar o tempo inteiro da minha pessoa, eu reclamar da minha aparência, eu reclamar dos meus hábitos, eu reclamar dos meus desafios, das minhas dificuldades, reclamar do meu corpo, reclamar da minha celulite, reclamar do meu cabelo, reclamar da minha pele, reclamar que eu não consigo fazer exercício, reclamar e reclamar e reclamar. E quanto mais eu reclamo, mais eu sustento o resultado que eu estou obtendo, que é o sobrepeso. E mais, quando eu reclamo de tudo isso, ainda eu acabo reclamando de todo o meu entorno, porque nada me satisfaz. Aí eu reclamo dos filhos, eu reclamo do marido, eu reclamo do trabalho, eu reclamo dos colegas. Por quê? Porque eu não estou de bem comigo mesma. Obrigada, Alzira. O oposto de reclamação é gratidão. Vamos agradecer mais e parar de reclamar. Exatamente, Alzira. Obrigada pela contribuição também. Então, gente, você estar o tempo inteiro reclamando, seja daqueles aspectos que eu mencionei lá no início, ou seja, da sua situação atual que você está vivendo hoje, o que que te faz viver nesse momento? Te faz viver refém da situação. Você não está no piloto automático da sua vida. Você simplesmente está vivendo consequências disso. E aí, o que que acontece? O reclamão, ele tem o foco dele aonde, gente? Agora uma pergunta pra vocês. Quando eu reclamo, eu estou colocando o foco aonde? Me responde nesse momento. Podem participar, galera que está aqui. Onde está o foco da pessoa que reclama? E a gente falou de reclamações gerais e falou de reclamações próprias, que afetam a minha pessoa, que afetam a sua pessoa. Onde está o foco do reclamão? Gente, esse momento da live é aonde a gente consegue virar a chave. Então, presta atenção. Marcela! Muito bom! Ana Cristina! Muito bom! Joyce! Muito bem! O foco do reclamão está no problema. O foco da pessoa que quer ter resultados, que quer ter uma vida diferente, que quer, sim, mais da vida, que quer se sentir muito mais realizado, o foco deve estar na solução. Só que o reclamão, ele sempre está, ele sempre está com foco no problema. E também, Alzira, muito legal, também no passado. Porque o reclamão, ele não tem poder de mudança do que passou. E ele também, sempre está focando no seu problema. E nunca na solução. Oi, Rose! Saudades também, gente! Meninas que estão chegando aqui, que já me acompanharam por muito tempo e estão me redescobrindo, porque o nosso Facebook aí, gente, ele não está mostrando a live para todo mundo. Então, já peço, Rose, que compartilhem a live para que a gente possa trazer todo mundo de novo para esse movimento incrível. Então, gente, exatamente, o foco do reclamão está no problema e não na solução. E uma boa evidência que a Alzira colocou ali, que é também no passado, que eu não tenho poder de mudança. Eu só tenho poder de ressignificar. Então, gente, o que a gente precisa num primeiro momento, e eu achei muito legal quando eu entrei com o assunto aqui, vocês foram bacanas mesmo. Por quê? O primeiro passo para essa transformação é a gente ter consciência de que reclama. E eu achei muito bacana mesmo, porque várias pessoas aqui falaram, né? Ah, Júlia, eu sou reclamona. E é muito bacana, por quê? Quando eu tenho consciência de que eu reclamo de todas as coisas, eu começo a perceber que isso acontece e começo a querer mudar. E aí, qual seria uma dica muito legal que eu posso dar para vocês? Quando você se pegar em algum momento reclamando, seja do tempo, seja das pessoas, seja das tragédias, seja de você mesma, seja do seu corpo, seja do seu trabalho, pergunte, essa reclamação, ela realmente faz sentido ou não? Será que eu estou apenas reclamando por reclamar ou essa reclamação realmente faz sentido? Obrigada, Rose, pelo compartilhamento. Então, façam essa pergunta. Realmente, essa reclamação faz sentido? Se essa reclamação fizer sentido, vamos lá, gente, hora de virar a chave, momento crucial da nossa live de hoje. Se essa reclamação realmente faz sentido, se essa reclamação tem uma base sólida e realmente ela está me afetando, muito bem. O que é que eu preciso fazer para mudar? Quando eu reclamo dos outros, do tempo, blá, 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 não tem o que eu fazer, gente, quando são fatores externos. Ou eu me adapto àquilo, ou eu vejo o que eu posso fazer para mudar. Se eu estou em um ambiente que não me agrada e eu estou reclamando, simplesmente incomodado que se retire, sai do ambiente. Quando eu estou fazendo uma reclamação do meu corpo, das minhas atitudes, das consequências que eu estou vivendo, eu tenho o poder de mudar. Então, o que eu faço? Eu mudo. Se eu não sei como mudar, eu procuro pessoas que me ajudem como eu devo fazer isso. Certo, minha gente? Então, pergunto para vocês, faz sentido? Não faz sentido? Está clareando? Clareou, viu? Meta Clara, começa a clarear um pouquinho mais essas situações para vocês. Então, gente, é muito importante a gente perceber, porque pessoas que têm o hábito de reclamar, elas têm uma queda na sua energia. E elas têm uma tendência muito forte a fazer escolhas completamente enfraquecedoras, escolhas que vão completamente contra os resultados que elas obtêm. Certo? Eu procuro a Júlia. Legal, obrigada. Ana, faz sentido. Ótima live. Obrigada, Ana. Ó, aqui, ó. Eu fico muito reclamona. Percebi que estava errada. Hoje procuro sempre agradecer. Legal, graça, Almeida. Bacana. A Rosa Maria. Vamos ver. Eu vivia reclamando, achando que o problema estava nos outros. Mas agora eu faço uma pergunta para mim. O que eu posso fazer para mudar todos os dias? E faço essa pergunta. Legal, Rosa. Muito bacana. Caitinha. Caitinha. Ju. Ju. Quando o problema vem de dentro de casa. Motivos que fazem a gente reclamar com marido, com filhos. Caitinha. Sempre, gente. Ó. Para Cait e para várias pessoas que estão aqui. quando o problema está no outro, eu não tenho como promover uma mudança. A mudança, ela sempre precisa partir de quem está se sentindo incomodado, acredite. Isso, esses aspectos, Kate, eu trabalho muito, muito, muito dentro da turma fechada da MetaClara, porque são trabalhos que a gente precisa ir mais a fundo para entender realmente esse processo, como funciona, porque às vezes eu falando para vocês aqui abertamente, vocês vão falar, impossível, cara, como isso? Como que a Júlia está falando que o meu marido faz um monte de porcaria em casa, meus filhos não colaboram e eu que tenho que mudar? Então, existem várias técnicas para que realmente isso aconteça. Então, eu não trago aqui porque os assuntos são bastante densos, a gente tem que ir bastante a fundo, mas acredite, quando a gente promove uma mudança, dentro do nosso cenário, muda muito também. A Joyce falou que me procura, fico feliz da vida, Joyce, legal. A Day colocou que faz muito sentido, bacana, Day, Rosa, verdade. E vim, amo suas lives, obrigada pelo carinho. André, é verdade, cheguei, estou adorando, legal, Monique. E galera que está aqui online comigo, lembrem de ativar as notificações para que sempre que eu estiver ao vivo, vocês sejam avisadas, gente. Verdade, a Jane colocou, somos nós que temos que mudar. Claro, esse já é um outro assunto, talvez a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na Semana Meta Clara, que é a semana que vem, gente. Mas isso é muito importante, gente, tomar consciência de quando eu estou reclamando, perguntar se realmente essa reclamação faz sentido ou não e se está em meu poder fazer essa transformação. Se a reclamação é de você mesmo, você tem total poder de mudança, certo? E o foco? Na solução e nunca no problema. Quanto mais eu foco no problema, mais reclamação eu tenho, porque é difícil, porque é muito legal, né, gente, em ambiente de trabalho. Como eu fui proprietária de academia durante 10 anos e eu fazia muitas reuniões com os meus funcionários, a gente vê muito, assim, pessoas que têm padrão de reclamação e pessoas que têm padrão de solução. E é muito interessante que as pessoas que têm um padrão de reclamar das coisas, automaticamente elas vão para o problema. Ah, mas não dá para fazer isso por causa disso, disso, daquilo. E o mais engraçado, gente, é que a pessoa que tem esse padrão, ela consegue contar uma história absoluta para ela do porquê não vai dar certo. É muito engraçado. Vamos lembrar do emagrecimento, né, porque é o que a maioria das pessoas me procuram. Quando a gente está falando de emagrecimento, se eu perguntar para você, assim, pessoas que querem emagrecer, por que é que você não emagrece? Gente, as pessoas vão me contar tudinho por que não. Ah, Júlia, por quê? Primeiro, minha genética não me ajuda. Segundo, meu metabolismo é muito lento. Terceiro, Júlia, não tenho tempo para fazer exercício, já tentei desistir. Quarto, Júlia, aqui em casa não dá, porque aí eu começo uma dieta, o marido já traz comida boa, não sei o quê, meus filhos não comem a minha comida, não consigo. Ah, Júlia, não sei, tem algum problema no meu corpo que eu não consigo emagrecer. E, gente, é impressionante, vai conseguir me contar tudo do porquê não consegue. Se você vai lá, uma pessoa está endividada, quer muito sair das dívidas, e aí a pessoa, por que é que você está endividada? Ah, eu estou endividada, porque eu ganho pouco, porque eu tenho que bancar tudo as coisas da casa, porque tudo sobra para eu pagar. Ah, e a pessoa vai contar toda a história do porquê ela está endividada. E é muito engraçado que essas pessoas, que elas conseguem contar a história do porquê elas não conseguem, elas têm hábito de reclamar e elas têm hábito de focar sempre no problema e nunca na solução. Como que eu mudo isso, Júlia, de uma vez por todas? Vem para a Semana Meta Clara Emagrecimento, que vocês vão aprender muita coisa mesmo, gente. Semana Meta Clara Emagrecimento, um evento 100% online e 100% gratuito, que começa no domingo agora, dia 10, certo? Então, galera, para se inscrever, link que está na descrição desse vídeo, é só vocês clicarem ali, vai direto para o Messenger do Messenger, e vocês vão fazer a inscrição certinha. Já tem um bônus disponível para vocês agora, que é o bônus 4, que é o Detox de Emoções. Sexta-feira, vocês vão estar recebendo todos os bônus, todos. Detox de Emoções, receitas dos sucos verdes da Júlia, vão receber o e-book de alongamentos, vão receber aula de como tonificar glúteos em 30 dias. Então, vocês vão receber todo o conteúdo. E aí, a gente vai ter muito conteúdo na semana que vem. Então, gente, a Semana Meta Clara é na semana que vem, começa no domingo, e todas essas lives que eu estou fazendo em horários extras para vocês, por que elas estão acontecendo? Porque são vários assuntos que vão preparar vocês para a Semana Meta Clara. Então, gente, todo esse conteúdo está sendo muito pensado, feito com muito carinho, para que vocês se preparem, para a Semana Meta Clara, e realmente abram a mente aí para uma possível transformação, para terem resultados diferentes. Porque o que vocês fazem hoje, está trazendo para vocês qual o resultado? A vida que vocês têm hoje. Se vocês querem promover uma mudança, vocês precisam de novos hábitos, precisam de novas escolhas, e principalmente, de ampliar a sua mente para um novo mundo de possibilidades. Enquanto você estiver sempre no seu mesmo padrão, sempre no mesmo estilo de vida que você leva, não tem como você mudar, não tem como você emagrecer, não tem como você ter uma estima melhor, não tem como, gente. Para você fazer uma transformação, você precisa ampliar o seu modelo de mundo, e é isso que eu vou ensinar vocês. Vocês precisam exatamente estar entendendo quais são os bloqueios que estão impedindo vocês de... Ai, quantas pessoas se sentem presas? Ai, não consigo, não consigo, não consigo. Então, é aí que a gente vai estar aprendendo. Na Semana Meta Clara, vocês já vão ter aí uma série de conteúdos que vão ajudar muito vocês nesse processo. Gente, então, chega de reclamação, vamos para a ação, certo? Muita consciência. Qual é, então, o dever que eu deixo para vocês nesse primeiro momento, a partir dessa live? Quando se pegar reclamando, ter consciência e perguntar, essa reclamação faz sentido para mim ou não? Essa reclamação, ela é verdadeira ou só está sendo um hábito de reclamar? Só estou entrando no meu padrão, no meu piloto automático. E aí, sim, abandona isso. E se realmente faz sentido, qual seria a ação que eu precisaria tomar? Ah, anota no teu caderninho. Gente, eu já aconselho que todo mundo tenha um caderninho da Meta Clara, porque a cada live vocês vão anotando os insights de vocês. A Rose colocou ali, quando a mudança começa pela gente, percebemos que encaramos as diferenças do outro com mais facilidade. E aí, reclamamos menos ou paramos de reclamar. E a vida se torna muito mais leve e menos estresse. Legal, Rose. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer estar se desenvolvendo. A gente quer estar tendo consciência da vida que a gente está levando. Para quê? Para se sentir mais feliz, mais energizada, mais realizada, com mais autoestima. Porque vida tensa, reclamona, não é legal para ninguém, né, gente? Então, quem não compartilhou essa live ainda, gente, compartilha na sua rede de amigos, porque às vezes pode cair como uma luva para alguém que realmente está precisando ouvir esse conteúdo. Sempre falo, se você quer me agradecer de alguma maneira, compartilha essa live, que é a melhor forma de você me agradecer. Gente, muito obrigada pela presença de vocês nessa live de hoje. Sempre é muito bacana, é muito rico, adoro ler as mensagens de vocês aqui, porque realmente enriquecem a live. Amanhã, temos encontro marcado, às 7h45 da manhã, tem live. Um beijo grande para vocês. Ana, boa noite. Boa noite para você, para o Everton, para a Amanda, para o Arthur, para o Arthurzinho, eu ia dizer, saudades também. Verdade. Obrigada pelo compartilhamento, Elisete. Meninas, meninas e meninos que estão aqui também, então, boa noite. Um beijo grande para vocês. Nos encontramos amanhã às 7h45, certo? Opa, para te acompanhar e agora me sentir mais leve. Que bom. Essa é a ideia. E outras pessoas que estiveram aqui pela primeira vez, gente, sejam muito bem-vindas. Chamem outras pessoas para estarem participando desse movimento, porque se desenvolver, acho que é o melhor investimento, né? Acho não, tenho certeza. E essa é a essência da vida, a gente estar sempre em constante desenvolvimento, certo? Boa noite, obrigada pela live, valeu, Dai, obrigada por estar aqui. Boa noite, boa noite, gente. Beijo grande, agora sim, eu vou. Nos vemos, então, amanhã às 7h45. Tchau, tchau, gente.